Eita o coco vai cair ó, ó, eita caralho Esse é o Edson, foi contratado pra tirar os cocos daqui Porque pode correr o risco de cair na cabeça dos turistas, na praia Eita o coco vai cair ó, ó, eita caralho Eita caralho Esse é o Edson, foi contratado pra tirar os cocos daqui Porque pode correr o risco de cair na cabeça dos turistas, na praia Eita o coco vai cair ó, ó, eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Legenda Adriana Zanotto